que vai fazer uma cirurgia na próxima segunda-feira no Hospital Memorial São Francisco e aí ele tá precisando muito de sangue, gente, porque essa é uma cirurgia muito séria e aí o seu Humberto tá precisando, então tô fazendo aqui o pedido pra quem tá em casa e puder doar, anota o nome, Humberto Germoglio, vai lá no Hemocentro e faz a doação de sangue. Agora bora falar de esporte.